Acabei de receber uma mensagem aqui, Graciano E aí? Daquele nosso parceiro, o Renatinho O Renatinho Esse é que se complica O Renatinho deu um perdido na mulher e se complicou e pediu ajuda Vamos falar pra ele jogar nas nossas costas, né? Vamos cantar pra ele essa? Vamos lá! Joga tudo no meu nome Noite passada meu amigo deu perdido, se complicou com a mulher Encheu a cara, fez besteira a noite inteira, você sabe como é Ligou pra mim desesperado quando viu que acordou dentro do carro E tinha uma mulher do lado Ele não soube o que fazer e me pediu pra socorrer Pode jogar a culpa em mim que eu assumo, joga tudo no meu nome Falar que você me bebeu ontem Que era eu que tava lá pra você não se complicar Pode jogar a culpa em mim que eu assumo, joga tudo no meu nome Falar que você me bebeu ontem Que era eu que tava lá pra você não se complicar Pra deixar que eu assumo a boca Alô Gabriel, eu sei que cê gosta de dar um perdido Parceiro é parceiro, cê tá ligado, né? Ó, como tem que fazer? Conta a gordinha Noite passada meu amigo deu perdido, se complicou com a mulher Encheu a cara, fez besteira a noite inteira, você sabe como é, né? Acontece Ligou pra mim desesperado quando viu que acordou dentro do carro E tinha duas ou três Ele não soube o que fazer e me pediu pra socorrer Pode jogar a culpa em mim que eu assumo, joga tudo no meu nome Falar que você me bebeu ontem Que era eu que tava lá pra você não se complicar Pode jogar a culpa em mim que eu assumo, joga tudo no meu nome Falar que você me bebeu ontem Que era eu que tava lá pra você não se complicar Deixar que eu assumo a boca Vamos cantar junto e batendo na palminha da mão Simbora, Simbora Eu não quero todo mundo na palminha da mão Agora é louco Manda bater na palminha da mão, vem Bola de jangar a cupidinha que eu assumo, joga tudo no meu nome Joga tudo, deixa comigo Falar que você me bebeu Que era eu que era eu que tava lá pra você não se complicar Pode jogar a culpa em mim que eu assumo, joga tudo no meu nome Falar que você me bebeu ontem Que era eu que tava lá pra você não se complicar Deixar que eu assumo a bronca Que era eu que tava lá pra você não se complicar Deixar que eu assumo a bronca Inventa o teu nome, na verdade essa história é do Alex É sua, Alex É, né? Tá se escondendo atrás desse chapéuzinho aí, né? Sem negócio Que bom